Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, Aquarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, Aquário? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando, e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Também te convido a conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Ohan e arroba irradiar-se. E, claro, não esquece a interação, porque é muito importante. Vocês sabem que é a interação que define o ranking de postagens da semana que vem, certo? E vamos lá ver quais são as energias para o mês de outubro de 2024 para vocês, Aquarianos e Aquarianas. Começando com o baralho cigano. Vamos ver o que vem aqui para você. Já mentaliza aí as suas questões, os seus projetos. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Aquário. Estou curiosa, hein, Aquário? Estou curiosa para ver como será o seu mês aí, o que vem aí para você. Eita! Os sentimentos. O que mais? A chuva. Mais uma. E a cigana. Ah, que lindo, Aquário! Bom, é um mês onde você vai se sentir muito acolhido, tá? Temos aqui a carta das novidades. Então, assim, é um mês para você estar junto das pessoas que você ama e para você viver momentos que vão trazer para você essa sensação de eu sou importante. Você precisa se sentir importante. Você precisa sentir o quanto você é especial para muitas pessoas. E é como se a espiritualidade e a vida fosse trazer para você, em outubro, experiências que vão fazer você sentir isso muito claramente, tá? Então, você recebendo mensagens de pessoas te elogiando, dizendo o quanto você é importante para elas. Posso falar, sim, de alguns aquarianos aqui vivendo um novo amor. Posso falar aqui de aquarianos que já estão em relacionamentos recebendo algum tipo de surpresa do parceiro afetivo. Ou seja, uma viagem, um convite para jantar, um presente inesperado. Eu vejo o mês de outubro representando para vocês, Aquário. O mês onde vocês vão conseguir enxergar o quanto vocês tocaram as pessoas ao seu redor. E o quanto a sua presença em determinados lugares é importante. Por quê? Porque é como se você estivesse vindo de um período onde você questiona muito a importância de quem você é e do que você faz. Então, em outubro, situações vão existir aqui, pessoas serão colocadas no seu caminho. Para deixar muito claro, Aquário, olha aqui, você é muito importante por isso. O que você faz tem esse valor e, assim, continue fazendo, sabe? Segue em frente, continue fazendo. Um mês de oportunidades, um mês onde você vai encontrar aqui uma energia ou caminhos ou oportunidades ou pessoas que te alavanquem. É assim, eu não sei o que vai acontecer nesse mês, mas é algo que vai te empurrar para frente com força total. Tá? É quase que uma explosão de sentimentos. É você saindo de uma energia um pouco apática, um pouco anestesiada, um pouco chocha, capenga. Você deixa isso para trás e você entra num processo aqui de elevação. Outubro pode ser um mês de muito choro, muita vontade de chorar. Por quê? Porque são as energias sendo movimentadas. Choro de tristeza e choro de alegria. Mas é você, através das suas emoções, trazendo para você muitas respostas. É um mês excelente para você se conectar com a sua intuição, com a sua espiritualidade, para você perceber os sinais que o seu próprio corpo dá. Tá certo? Aqui eu vejo também uma grande abertura de possibilidades. Para você que está aí, de repente, tentando encontrar o seu propósito de vida, tentando encontrar uma nova dinâmica profissional, ou tentando ter uma ideia para fazer o seu trabalho alavancar, ou tentando ter uma ideia para fazer a sua vida financeira alavancar, eu vejo isso acontecendo também em outubro. Outubro é o mês que vai ser o seu trampolim, aquário. Sendo bem sincera, tá? Eu vejo um mês de muitas emoções, eu vejo um mês de muita intensidade, e eu vejo um mês, sobretudo, onde você sai desse mês de outubro com a sua vida nas mãos, com a rédea das suas vidas nas mãos. Falando assim, cara, agora eu vou e ninguém me para. Sabe? É um caminhão sem freio, descendo a ladeira. Agora eu vou e ninguém me para. Então você vai ter um grande insight, uma grande percepção, que vai trazer para você todo esse poder aqui. Mas é você também encontrando. Pode ser que muitos aquarianos, você que está solteiro aí, aquário, você que está solteiro aí, encontre um novo amor, tá? E consiga deixar para trás relações do passado. Então, se você ainda se sente preso a alguém do passado, se você ainda sente que alguém que te fez muito mal ainda tem influência para você, ou você fica se questionando, será que eu deveria voltar com essa pessoa ou não, eu vejo você seguindo em frente, tá? Eu vejo que ou chega uma nova pessoa para você, ou você recebe aí algum tipo de confirmação ou resposta, mas é você seguindo o seu rumo e você leve seguindo esse rumo, tá? Para você que está num relacionamento um pouco, sabe, que caiu na rotina, um relacionamento que está assim com algumas questões, eu vejo esse relacionamento sendo renovado no mês de outubro, a partir dessa conversa, dessa surpresa, dessa viagem que vocês vão fazer juntos aqui. Então, para você que está aí sentindo que o seu relacionamento está precisando de mais energia, faz uma viagem, vai passar o final de semana num chalé, vai passar o final de semana na praia, você e o seu amor, que vai ser essa revitalização de uma relação, tá? E de você vendo o quanto isso ainda é importante para você, tá? Então, não vejo término de relações, mas para quem está preso a algo que já acabou, mas não consegue se desligar energeticamente, eu vejo você conseguindo seguir em frente, deu para entender? Agora, é um mês para você ser feliz, é um mês onde você vai realmente se sentir recompensado, sabe? É o refrigério descendo sobre você, Aquário, e você conseguindo se desvincilhar aí de uma certa densidade, e você, repito, você começa nesse mês um momento de grande crescimento na sua vida, esse mês vai ser a sua alavanca para o futuro, tá? A partir de todos os setores, né? De percepções e de uma mudança interna, uma chavinha que vira internamente aqui, que vai trazer esse propulsor para o Aquário, tá? Vamos ver o que mais. O que mais para o signo de Aquário, por favor? E eu vejo você muito feliz, Aquário. Muito feliz. Algo vai acontecer aqui que vai te deixar extremamente feliz. Ó, como obstáculo do seu mês, a gente tem a carta do louco, que é o recomeçar, né? Então, é o entender tudo aquilo que precisa ficar para trás, e ter a coragem de se jogar no novo, tá? O louco, como obstáculo, é assim, é de você não ficar pensando no que os outros vão achar, é de você não ficar tendo medo de errar, é de você não ficar pensando muito, é de você se jogar na vida. O louco, ele traz isso, ele traz esse lado instintivo, ele quer ver o que vai acontecer, tá? Então, em outubro, você será desafiado a pagar para ver, a tentar, a se permitir, a ousar, a ter coragem. Só que você não está habituado a isso, de certa forma, porque você vem de um ciclo de muitas vulnerabilidades. Então, de repente, pode ser difícil para você se jogar nas oportunidades sem ficar pensando, sabe? É fazer mais e pensar menos, basicamente. Esse é o seu obstáculo do mês, fazer mais e pensar menos. E como energia potencial do seu mês, a gente tem uma imperatriz invertida. Ou seja, nós temos aqui uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa extremamente autêntica, uma pessoa extremamente capaz de abrir os próprios horizontes, mas uma pessoa que ela não se enxerga. Então, a energia potencial para você, é isso que eu vim falando aqui com o Baralho Cigano. Dessa chavinha interna que vira, para que você entenda a dimensão de quem você é e o quanto você é importante, o quanto as coisas que você faz são relevantes para as pessoas que te cercam ou num contexto mais geral, sabe? É você percebendo, Aquário, que você não é irrelevante ou insignificante quanto você pensava, porque às vezes eu acho que você fica muito triste porque você sente a falta de reconhecimento, né? Parece que tudo que eu faço não é suficiente, sabe? E, de certa forma, isso em outubro muda, né? Você consegue se conectar com essa autoconfiança que vai ser incrível para você. E isso pode vir a partir da sua família materna. Alguns aquarianos podem ter algum tipo de questão com a mãe ou com a figura in, tá? Então, porque eu preciso mencionar, porque às vezes eu falo figura materna, mas assim, você tem que reparar na sua estrutura familiar qual é a energia que representa a energia yin, tá? Porque às vezes eu tenho um pai e uma mãe, mas o meu pai é mais yin e minha mãe é mais yang, né? Aquela mãe autoritária, aquela mãe que manda na casa, aquela mãe que controla tudo e o pai está sempre à mercê. Então, a mãe está exercendo a função yang e o pai está exercendo a função yin. Aqui pode acontecer isso, tá? Porque eu vejo do lado dessa pessoa que exerce a função yin, que eu vou interpretar aqui como mãe, mas que para algumas pessoas pode ser o pai, né? Tem algum tipo de bloqueio aqui que vai ser superado também no mês de outubro, tá? Algum tipo de karma relacionado à família materna ou a essa figura yin, que é essa coisa de sempre se calar, de sempre baixar a cabeça, enfim. De estar sempre aceitando muito ou deixando que as pessoas se metam muito na sua vida, tá? E isso acaba em outubro. Porque em outubro você se tornará uma potência, aquário. Tá? Muitas dúvidas ficarão para trás. E você inicia um ciclo onde você tem tudo para alavancar grandemente a sua vida aqui. Tá? Mas é não ter medo de tentar. Esses dias eu vi um vídeo aqui na internet que a pessoa... Eu não lembro quem falava, mas eu lembro que a pessoa falava assim. Se você recebesse um diagnóstico de câncer hoje, que falasse assim, você tem só mais seis meses de vida, o que você faria? Você estaria satisfeito com as suas atitudes? Você ficaria falando assim, não, já fiz tudo que eu podia, pronto. O que você faria? Porque muitas vezes a gente espera um diagnóstico ruim. Por que a gente espera um diagnóstico ruim para movimentar a nossa vida? Então assim, não espere um diagnóstico ruim para você ter coragem de tentar coisas novas. Entende? Então faça essa reflexão. Se você soubesse que você tem só mais seis meses de vida, mais um ano de vida, o que você faria? Faça isso agora. Faça isso agora. O que mais para aquário? O imperador. Quatro de ouros, olha aí. E as de paus, tá? Realmente, esse mês vai ser um mês de destravamento. Principalmente relacionado a questões financeiras e questões materiais. Perceba que aqui nós temos um quatro de ouros na sua energia presente. Então aqui, é você precisando se reinventar. É você precisando descartar muita coisa. De você soltar muitos elos que estão te aprisionando aí. Porque o seu caminho é muito grande, aquário. Você não imagina onde você pode chegar, cara. Você está se apegando a coisas que são pequenas demais. Você está tendo uma visão muito limitada, muito intransigente. Você está tendo uma visão muito rígida sobre alguns aspectos. Você não está conseguindo... Até veja aqui um bloqueio criativo, de repente. Porque você não está conseguindo enxergar mais do que um palmo à sua frente, sabe? É uma visão muito fechada, é uma visão muito intransigente, é uma visão muito rígida sobre alguns aspectos. E esse bloqueio financeiro, esse bloqueio na carreira, que acaba porque você inicia aqui um novo caminho de desenvolvimento com a cigana, tá vendo? Você encontra um propósito, aí você encontra algo que te dá força para se mover, tá? E essa dor fica para trás, três de espadas. Pelo amor da glória, tá? Esse bloqueio não vai mais te paralisar. Pelo amor de Deus, Aquário. Pelo amor de Deus. Tem muita coisa aí a ser vivida por você ainda, a ser realizada e manifestada. Ouça esse chamado da sua alma. Entende? Não se contente com o que é pouco. Por que você espera pouco de um Deus tão grande, né? Por que esperar algo pequeno de um Deus que é tão grandioso caíram cartas aqui no chão? Deixa eu pegar, Aquário. Por quê, né? O que mais para Aquário, por favor? Oito de paus. Os amantes. Mais uma. Mais uma. Mais uma para Aquário. Yes. Quatro de paus. Eita, Aquário. Aperte os cintos, viu? Aperte os cintos que o negócio para você vai ser bom, viu? E novamente um três de espadas, gente. Duas vezes o três de espadas aqui no fundo do oráculo. Realmente você saindo de um ciclo aí que foi bastante complicado, né? Muita coisinha, muita vulnerabilidade, muita... Sabe? Mas, graças a Deus, esse jogo começa aqui a ser... A ganhar novas regras e novas nuances agora no mês de outubro. Vejo sim que pode chegar aí ó, Safi, dando oi para vocês, né, Safi? Aqui pode chegar uma pessoa muito importante aí que vai te ajudar a se expandir, né? Que vai te ajudar a enxergar as coisas de uma nova forma e vejo você conseguindo se estruturar. Para você que está em busca de um emprego, vejo muito bom a partir do dia 15 de outubro. Para você que está pensando aí em... Está em busca de novas parcerias, está pensando em mudar de casa, vejo muito bom mudar de empresa, muito bom a partir do dia 15. Tá? Antes do dia 15, eu vejo essa adaptação energética, eu vejo você passando por alguns processos mais catárticos, alguns processos mais relacionados às suas emoções, a de você rever alguns aspectos aqui, mas a partir do dia 15 as coisas começam a se acelerar bastante para você. Tá certo? Vamos ver a mensagem final. Mensagem final para o signo de aquário, por favor. Né, fira? Agora ela deita ali, gente. Pronto. Dorme. Tão bonitinha. Ela deita a cabeça assim no trevesseiro e fica muito fofa. Ó, caiu aqui o portão do amor próprio, claro, e o portão da aceitação, gente. Tudo que a gente falou aqui na leitura, né? Você cultiva o amor por si mesmo? Busque ser um exemplo profundo de amor próprio, nutrindo a autoaceitação e a autoestima em sua vida diária. Perceba como a maturidade emocional pode ajudá-lo neste caminho. Eu me amo e me aceito incondicionalmente. É a sua afirmação. O lado luz dessa carta é o amor próprio, a autoconfiança e ser exemplo. O lado sombra, insegurança, carência e egoísmo. E o portão da aceitação. Você diz sim para o que lhe acontece ou briga com a realidade? Sua principal ação é aceitar e confiar nas leis do universo para deixar fluir o rio da vida. Aprenda a aceitar mudanças que se apresentam. Use a criatividade para transcender a limitação e superar os obstáculos. Eu aceito quem eu sou e tudo como foi sem julgamentos. O lado luz, paz de espírito, adaptabilidade, aceitação. O lado sombra, resignação, desistir e julgar. Certo, Aquário? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.